Olá, pessoal! Hoje eu resolvi falar sobre um exame que, volta e meia, a gente tem que fazer no consultório de oftalmologia e muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é esse exame e o que ele faz, na verdade, né? É um exame chamado de retinografia. A retinografia nada mais é do que uma foto do seu fundo do olho. E por que é importante, às vezes, a gente ter a foto do fundo do olho? Por quê? Porque, muitas vezes, em diversas doenças oftalmológicas, a gente tem alterações do fundo do olho. Então, quando a gente documenta através de uma retinografia, a gente consegue ver como esse fundo do olho está mudando com o tempo. Uma doença de extrema importância para isso, por exemplo, é o glaucoma. O glaucoma, se você pega um exame descritivo, por mais que ele seja minucioso, uma foto vai ser sempre muito melhor. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é que qual é a melhor forma de você mostrar que você envelheceu? Quando você pega uma foto sua mais nova e você compara com a sua foto atual, você consegue ver o número de rugas que você desenvolveu na face, cabelo branco, cabelo que caiu. Então, você compara uma foto com a outra, é sempre muito mais preciso essa impressão que você tem de mudança. E para essas doenças, como o glaucoma também, uma outra doença que tem diversas alterações no fundo do olho, e essas alterações vão mudando com o tempo, por exemplo, é a retinopatia diabética. Ela vai mudando também com o tempo se a diabetes não ficar controlada. Outra doença, ou um outro caso que a gente usa a retinografia com frequência, é quando a gente quer documentar também, por exemplo, uma cicatriz na retina. Um paciente que teve, por exemplo, toxoplasmose, ele tem uma cicatriz em um determinado lugar da retina, e a gente usa a foto para documentar e ter aquilo realmente, para a gente saber se ao longo do tempo houve alguma mudança ou não. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder e quem sabe fazer um vídeo sobre isso aí. Tá bom? Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho